A mãe Sandra de Campos Ramos e a filha Sara Melca de Moraes, há um ano, em setembro do ano passado, viveram o drama da perda do esposo e pai, num acidente com uma árvore. O luto ainda não passou. Para te falar a verdade, nós estamos ainda vivendo um tempo que não passou. Desde o início, houve conversa franca entre médicos e família. Quando ele deu entrada no hospital, a médica já nos deixou cientes que ele não teria possibilidade de sobreviver. E como ele já havia levantado a hipótese de ser um doador, a gente procurou fazer a vontade dele até o final. Ele sempre falou para nós, sempre que se prestar, doe tudo. Então a gente preferiu fazer a vontade dele. Então se a gente, a partir do momento, a gente está fazendo a vontade dele, para nós a gente fica imensamente grato. Para as pessoas que têm medo sobre a constatação da morte, a médica intensivista do São Lucas, hospital responsável por captação de órgãos aqui na região, tranquiliza. Primeiro, todas as tentativas para salvar o paciente. Se não der, há uma rígida bateria de exames para constatar a morte encefálica. Primeiramente, um exame clínico. Um médico, que é habilitado a isso, realiza uma série de exames clínicos, vários testes para ver se esse paciente tem alguma resposta. Ou seja, se tem uma resposta de vida ali. Aí a gente espera 24 horas, mais 24 horas, e um segundo médico realiza novamente os mesmos exames. Toda aquela bateria de exames clínicos, dos testes, procurando se existe vida naquele paciente. Tando esses dois diagnósticos, esses dois dias de teste confirmatórios, não existe nenhum sinal de vida, esse paciente ainda vai por um terceiro exame, que é um exame de imagem. Onde a gente vai e leva esse paciente por um outro médico, um terceiro médico, que vai fazer um exame de imagem procurando fluxo cerebral. Ou seja, existe atividade cerebral pela imagem? Existe sangue passando naquele crânio ainda? Existe atividade elétrica ainda? Aí, depois desses dois exames clínicos, exames de sangue e esse exame de imagem, chegamos à conclusão, não existe vida nesse paciente. Ou seja, se encontra em morte encefálica. A conversa com a família é uma das premissas para a doação dos órgãos. Quando a gente já tem essa certeza que esse paciente não existe nenhuma possibilidade dele voltar, ele está em óbito mesmo. Aí a gente conversa com a família no sentido que este paciente que está em morte encefálica é apto à doação. E aí a gente conversa com a família se eles teriam vontade, seria um desejo do paciente ou até mesmo da família de fazer essa doação. A família tem que autorizar, não basta a vontade escrita do doador. Não existe nada que a gente possa deixar por escrito um documento que vale na hora do óbito. O que vale é a vontade da família. Por isso, a gente gostaria de deixar bem claro que as pessoas, as famílias devem conversar sobre isso, né? Nos almoços de família, enfim, deve ser um assunto. Um doador pode salvar e seguir vivo em muitas pessoas. Se todos os órgãos estiverem aptos, até nove pessoas podem receber esses órgãos desse paciente que foi doador. Fica o exemplo. A mãe e a filha não conseguiram aliviar por completo a dor da perda do esposo e pai, mas há conforto espiritual e emocional indescritível. É importante que a gente se coloque no lugar de quem está precisando. Tipo, a gente entendeu que ele não tinha mais possibilidade de viver, mas tinha outras pessoas que poderiam viver através dele, né? Ele até ali chegou. Até ali bastou, a vida dele parou ali. Mas as outras pessoas podem ter a possibilidade de viver ainda mais com os órgãos dele. Então, se você ainda tem a dúvida de doar ou não, doe que você vai estar ajudando as outras pessoas.